No vídeo de hoje, eu decidi colocar as regras da Irmandade pra funcionar. Basicamente, aqui no Minecraft Irmandade, tem algumas regras que não são tão explícitas, mas existem. Como por exemplo, desde que o dia que o Knight queimou todas as Elytras e falou que ia atrás de todo mundo que tivesse Elytra, a gente deu a entender que é proibido Elytra, porque ele vai atrás de quem fizer isso. E por mais que eu tenha feito uma loja ilegal de Elytras, quando eu aluguei elas pro pessoal, eu coloquei uma regra bem clara. Se você perdesse, tentasse roubar ou prestasse para alguém a Elytra, eu ia atrás de você. E como a Yu fez isso, eu fui atrás dela e me vinguei. E eu tava com isso na cabeça, se todas essas pequenas regras e novas regras que a gente nem colocou no papel, é só uma regra falada entre nós, tá sendo aplicada, por que as regras antigas e originais não? E recentemente entrou uma galera nova na Irmandade, mas antes de entrar, quando era só a gente, já tinha uma regra bem clara. É proibido ir para o dente do Minecraft antes de todo mundo. Basicamente, nós de Irmandade combinamos de todo mundo junto e derrotar o dragão numa data específica, pra aí sim, liberar tanto o Dende quanto a Elytra. E se eu falar pra vocês que isso nunca aconteceu? Mas esse jogador infringiu essa regra na cara de todo mundo. Ele foi pro dente primeiro, derrotou o dragão e pegou uma Elytra antes de todo mundo. E o pior, ele ficou com o item mais caro do servidor. O item que só existe um, que é o ovo do dragão. Hoje, eu decidi dar uma lição nele. Então se você quer ver como foi isso, vê o vídeo até o final e deixa o gostei, fechou? Ô, LG. Ô, e aí, mano, tudo bom? Como você tá? Queria falar com você, vai. Ô, pode falar, cara, qualquer coisa. Eu fiquei a noite inteira tentando achar, tentando melhorar os meus vídeos, e eu não acho efeito nenhum pra deixar meu vídeo diferenciado, vai. Tá tudo igual. Ah, mano, pode ficar tranquilo. Eu tenho a solução pra você. Conhece o Filmora11? Filmora11? Cara, tem o Filmora11, que entrega uma experiência criativa de edição de vídeo, tudo em uma única plataforma, para criar e compartilhar histórias. É que nem a gente sempre fala, faça mais do que editar. Você pode encontrar mais de 400 efeitos especiais, visuais e de áudio, para levar o seu vídeo a um nível cinematográfico e chamar a atenção de todo mundo. Com o plugin OpenFX, você tem acesso aos efeitos visuais em nível dos filmes de blockbuster de Hollywood, Disney, Marvel e muitas outras produzoras de filmes famosas. E com essa nova atualização, o Filmora11 não é mais uma ferramenta de edição de vídeo, mas sim uma plataforma de criação. Ele traz uma academia pra criadores, onde você pode interagir com outros criadores e ter uma criatividade inteligente. E além disso, dentre as principais novidades que o Filmora11 possui, você deve conhecer a autossincronização de áudio e rampa de velocidade. A autossincronização de áudio pode alinhar automaticamente o áudio e o vídeo capturados por várias câmeras na mesma cena. Por exemplo, a gente grava muitas cenas diferentes de vários ângulos diferentes e com isso fica muito mais prático sincronizar tudo. Já a rampa de velocidade, ela pode acelerar e desacelerar a sua filmagem através de quadros chaves de velocidade e obter um resultado cinematográfico único. Caraca, Ligê, que da hora, tem um monte de efeito, mas aonde que eu baixo? Então, André, é muito simples, mano. Wondershare Filmora11, link na descrição. Se você se interessou e quer saber ainda mais, então baixa o Filmora11 e aproveite a nova experiência de edição de vídeo criativa. Ah, e também pode ver o link do canal do Wondershare Filmora pra mais tutorial e detalhes na descrição, tá bom? Enfim, Wondershare Filmora, link na descrição. Passa lá, hein? Mano, eu vou te falar que eu gosto muito de jogar aqui no servidor da Irmandade. Por vários motivos. Desde pelo motivo de ter pessoas que fazem construções, pessoas que fazem farms, pessoas que fazem coisas estranhas, até pessoas que fazem possíveis trollagens, sobos, etc. Tem muita coisa que acontece aqui, pra ser sincero. E hoje, eu tenho grandes planos pra fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há vários dias. Bom, o que eu vou fazer envolve o Delete, mas... Eu... Tá, vamos pra casa. Pois é, e muitas coisas aconteceram na real do último episódio pra cá. Como, por exemplo, a Nogal, que chamou eu e o Delete pra um game show. Basicamente, ela fez perguntas sobre os participantes da Irmandade pra mim e pro Delete. E, na real, o resultado foi muito engraçado. Eu achei muito divertido, hein? E eu ganhei, mano. Eu fiquei muito feliz, sério. Eu adoro quando rola minigame. E por falar nisso, no último episódio, aqui onde ficava meu antigo cofre de armadilha da Irmandade, eu fiz um minigame também. Basicamente, eu fiz um minigame de vida ou morte pros participantes caírem e acabarem me dando os itens deles. E, mano, modéstia à parte, foi muito da hora. Eu ri demais. O que ninguém sabia é que quando eles caíam aqui, gente, basicamente tinha furio embaixo de toda essa lava e eles perdiam os itens deles pra mim. Então, vamos ver o que a gente conseguiu, né? Conseguimos minha caixa Shooker de volta. Não sei porque ela tava aqui. Ah, eu joguei ela em algum momento, né? Eu acho. Não sei. Consegui maçã dourada, que é bom. Ah, eu acho que daqui, meu amigo, coisa útil, armadura de netherite. Mas o Delete é um grande amigo meu. A gente é praticamente aliados, então eu vou devolver pra ele essas armaduras aqui. E, bom, eu acho que vou considerar isso uma forma de agradecer o Delete por ser um grande amigo meu. E, aliás, por falar em agradecer, a última pessoa que virou membro do canal foi o Guilherme. Então, muito obrigado, Guilherme. Pra quem não tá ligado, na próxima semana eu vou fazer uma live só pra membros pra agradecer que a gente chegou a 100 membros aqui no canal. Então, mano, o La Jota vai entrar em live depois de muito tempo. Aí, eu vou estar agradecendo sempre a última pessoa que virou membro do canal aqui nos vídeos, tá bom? E vou ver pra colocar pra aparecer na tela também. Acho que é uma forma legal de agradecer vocês. Agora, eu acho que eu devo explicações pra vocês. No começo do vídeo, eu mostrei uma construção com um alai gigante pra lá, né? E tem um motivo de eu mostrar ela pra vocês. O Pedrux tentou me matar nela. Primeiro de tudo, eu comecei vendo a construção e tentando entender do que era. Aí, o Pedrux me chamou pra entrar e pra conversar. Aí, ele começou a me explicar que era basicamente uma loja de maçã dourada. E maçã dourada é um item incrível. Aí, basicamente, em vez de me vender, ele começou com uns papos de vingança e da gente ser inimigo. Até aqui do nada, ele apertou um botão e... Sim, eu caí. Mas, eu não morri. Pra minha sorte, a minha bota conseguiu segurar o dano dessa queda. Porém, agora eu sei basicamente que... Que o Pedrux está contra mim. É melhor eu ficar atento. E por falar nisso, eu preciso falar com a purgente. Porque pra quem não tá ligado, aconteceu isso daqui. Alô, de casa! E aí, Zé? Pode entrar, senti-se em casa, mano. Opa, beleza. Ô, LG. Oi. Você dá tua ajuda, mano? Mais uma vez. O que que acontece? Eu preciso ir até um lugar, mas é meio longe. Eu precisava dar azelaitra. Você ainda tem azelaitra aí, Zé? Hum, tenho, tenho, tenho. Pode ficar tranquilo. Ah, aliás... Obrigado. É, seguinte, o Pedrux veio me interrogar. Sobre? Um certo item que sumiu naquele dia. E o Amazing também. E o Pedrux tentou me matar, tá? Só pra avisar. Não, relaxa, ele não vai conseguir, não. Não, não, beleza, beleza. Mas, ó, se ele vier pra cima e fizer ligado, tem que me ajudar, Zé. Não, não, relaxa, relaxa, mano. Eu só preciso recuperar uma coisa antes e a gente fica de boa, entendeu? A gente vai estar na vantagem. O problema é que eles estão na vantagem ainda. É, cara, mas aos poucos a gente faz alguma coisa. Mas tem que arrumar mais alguém pro nosso lado urgente. Não, não, é, é, eu tô ligado, relaxa. Ô, valeu aí, LG, eu vou lá rapidão, mano. Obrigado. Tá bom, Nazé, tchau. Valeu. Já passou mais de um dia e ele não veio devolver. Então, depois eu vou falar com ele. A parte boa é que o Elkor deu pra gente umas poçãozinhas de presente. Invisibilidade, força e velocidade, mano. Então, valeu, Kim, é nóis. Na realidade, eu tenho uma forma de agradecer o Elkor. Eu gostaria de fazer uma grande encomenda com ele. Pra quem não tá ligado, vamos fazer uma contagem rápida. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis mini LGJs. Tinha mais um ali, só que tiraram. O Elkor fez vários LGJs quando eu paguei ele da última vez aqui na lojinha dele. Eu vou fazer mais uma encomenda com ele, então. O Elkor falou que sempre que a gente fizer alguma compra e a gente comprar em grande quantidade, tem descontos. Então, eu vou dar 25 diamantes e vou pedir 10 mini LGJs. Aqui, 10 minis LGJs espalhados pelo mapa de novo. Eu acho que a melhor forma de agradecer o Elkinho por estar ajudando a gente nesse rolê é fazendo o que ele mais gosta. Que é, literalmente, sendo cliente das lojas dele, que faz ele poder construir cada vez mais no servidor. Eu tava pensando em mandar uma mensagem pra ele, pra ele espalhar alguns mini LGJs pra alguns lugares. Tipo, colocar algum no meio disso daqui. Quem sabe, trocar saiu aqui e colocar um eu. Colocar um em cima dessa lua. Tipo, tem vários lugares que seria muito legal colocar um mini eu. E eu acho que o Elkor vai ser a pessoa perfeita pra fazer esse tipo de trollagem. Sem falar que, mano, imagina que legal se olhar pra essa lua e ter um mini eu aqui em cima. Ou se essa torre de amouco de ponta cabeça virese uma torre de mini LGJs. Mas aí eu acho que já não dá, não. Mas a ideia é legal, né? Vamos concordar. Aliás, o que é aquilo? Tem um beacon desmontado, um lançador de TNT, eu acho. E tem uma maneira aqui de subir pro topo do Minecraft, eu acho. Eu não sei se aqui é o topo do Minecraft. Bom, não é o topo, mas é bem alto. Legal. De qualquer forma, vamos fazer uma LG lá embaixo, vai ser legal. Uh! É, eu errei. Oh, o Delete aqui. Bom, como eu tava falando, eu tenho um plano mais ou menos contra o Delete. Eu quero mais é zoar ele e se vingar por uma atitude muito feia que ele fez no servidor. Vamos perguntar pra ele o que ele acha disso. Ô, Delete. Oi. Você não tem vergonha do que você fez, não? O que que eu fiz, ô? Agora eu quero deixar ele na dúvida. Bom, talvez o Delete não lembre o que ele fez, mas eu acho que muitos de vocês devem lembrar. Basicamente, toda série da Irmandade tem uma regra. E essa regra da Irmandade que nós colocamos em toda a série é, nós matamos o Ender Dragon juntos. E a gente havia até pensado em marcar um dia pra matar o dragão. Porém, o nosso amigo Delete, como vocês podem ver essa ponte aqui como prova, ele basicamente veio antes de todo mundo, matou o Ender Dragon, fez a ponte, foi pra cá e pegou uma Elytra antes de todo mundo no servidor. E daí, pra tentar mascarar o que ele fez, ele construiu um dragão falso aqui. Basicamente, isso daqui é um Ender Dragon feito de pedras, quartzo e lãs. Agora não dá pra reconhecer muito bem como um dragão, porque já nasceu outros dragões e acabou estragando a construção dele. Mas ele fez um dragão fake aqui e todo o portal ele havia coberto com carpete pra ficar preto, não ficar com essa textura louca aqui, que dá pra gente saber que dá pra voltar por ele. E desde aquela época, eu falei que eu ia fazer alguma coisa a respeito. Então, basicamente, o Delete passou na frente de todo mundo pegando Elytra e matando o dragão. E a parte que mais me interessava é que ele roubou o item mais precioso. O item que só tem uma vez no servidor, que é o ovo do dragão, que é gerado aqui apenas quando mata o dragão pela primeira vez. E eu vou ser bem sincero, o Delete é muito amigo meu e eu adoro ele demais, então nunca que eu ficaria chateado com ele por algo assim. Na real, eu acho que foi até maneiro o que ele fez, foi bem ousado e diferente. Porém, ele quebrou uma regra da irmandade. Então, o que acontece que as pessoas quebram regras? Elas são punidas. E se o Delete pegou o ovo antes de todo mundo, é porque ele tinha um motivo. Mas, que tal a gente dar uma troladinha nele se a gente pegar dele isso? Deixando tudo de lado, vamos dar início ao nosso plano. Eu acho que já tá na hora perfeita de fazer isso, até porque o Delete ainda tá online, então vamos fazer isso antes que ele saia. Porque eu não sei exatamente aonde que fica o museu dele de itens, né? Bom, eu queria algumas poções de invisibilidade de oito minutos, mas eu não tenho. Então, essas daqui vão servir. Deixa eu pegar essa daqui e esses dois aqui. Tudo que tem aqui, eu acho que pode ser útil. Vou até pegar mais enderpearl. Mas tem um outro rolê que eu acho que pode agregar muito nessa situação, que é uma coisa que eu tava pensando. Eu vou ter que roubar aquele ovo do dragão pra fazer isso. E se ele olhar no... E se o local que tiver o ovo do dragão for exposto e ele poder olhar? Eu pensei em colocar um enderchat no local, mas não fica tão parecido. A solução que eu cheguei foi colocar um bloco de carvão. Então, pela primeira vez em muito tempo na Irmandade, eu vou ter que minerar. Mas eu acho que não deve ser tão difícil chamar caverninha com carvão aqui, né? Ó, aqui tem carvão. Deixa eu ver se tem um fortuna aqui, ó. Eu tenho uma pequenita com fortuna. E... O que que é isso? Isso é um protótipo de farm de lua? Bom, de qualquer forma, o que importa é que a gente já tem os itens que a gente quer. Então, vamos fazer o bloco de carvão pra poder trollar o deletinho. E, na real, eu acho que eu tenho o plano perfeito pra conseguir ganhar alguma coisa em cima desse ovo de dragão. Vocês vão ver isso no futuro, vai ser segredo. Mas eu tive uma ideia legal. Bloquinho de carvão feito, poções feitas. Agora, basicamente... Eu tô totalmente invisível, né? Eu só tenho que ir até, então, a casa do delete. Ver se ele tá pra lá ou o quê. E a partir daí a gente faz nossas coisas. O que que é aquele ali? Ah, é o Knight. Mano, eu vou dar uma machedada nele só pra ver no que dá. Eu vou continuar andando. Foi sem querer, Zé. E agora, Jorge? Ah, de susto! Oi, oi, oi! Que isso, mano? Quem que tava espionando o meu amigo aí, cara? Seu microfone tá estourado, Zé! Ah! É isso. Bom dia pra você. Oi, Knight. Tudo bom? Pode fazer uma pergunta? Deve. Muito sério, tá bom? Deve. O que é isso no seu pé? É... Meu tênis. Você olhou pra ele pra ver? Então, olha aí. Alô, 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 tá estourado ainda. Tá estourado ainda, tá estourado? Tá de boa. Tá estourado, tá estourado ainda, na real. Ei, Knight, o que é isso no seu pé? Fala, fala o que é isso no seu pé, Knight. Alô, 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 alô. Melhor? Tá melhor. Ó, o que é isso no seu pé? Ah, mano. Brrrr, brrrr, você olhou. Eu vi você olhando, eu vi você olhando. Não adianta, não adianta. Ah, mano, sai daqui, cara. Ah, essa voz está estourada, sai, voz está estourada, sai. Sai daqui, sai. Bom, gente, pra quem não entendeu, no Minecraft, quando você olha pra baixo, seu pé não aparece. Eu fico trolando eles e de vez em quando eles caem nessa. Eu fico dando risada. Só que eles ficam bravos, mas eu acho maneiro. Enfim, o Deletinho deve estar lá, muito provavelmente, né? E bom, chegando aqui já na fábrica do Delet, a gente pode ver logo de cara, com o novo update do Minecraft Irmandade, que o nome dele está ali. Como eu consigo ver ele, é só tomar minha poçãozinha de longe, que daqui ele não escuta. Deixar tudo que eu preciso preparado aqui, aqui, e tá. Agora o único trabalho é basicamente seguir o Delet até descobrir a localização do museu dele. E como ele estava falando hoje com os meninos, parece que ele vai fazer coisa lá. Então, eu acho que não é muito difícil ele passar lá a qualquer momento, né? Tá, ele está subindo. Bom, bom demais. Mano, que skin é essa, cara? Tem até um relevinho aqui atrás. Ele tem uma elytra mesmo? Não sei se vocês comentaram, mas eu não sabia se era verdade, então ele realmente tem. Olha, ele está olhando para ver se não tem ninguém vendo ele com a elytra. Por onde que ele vai? Tá, tá. Aquele caminho eu conheço, o caminho para a ilha de Sky Wars dele, né? Deixou bem na calma aqui, para ele não conseguir me ver. Ó, ele está perto das muralhas. Tá, parece que ele está olhando para a ilha de Sky Wars, é isso? Nossa, ele terminou, tá mó da hora, né? Tá, foco, foco, foco. Aqui ele não consegue ver a gente? Não, tá bom. Opa, ele foi para lá para dentro, para onde que ele foi? Cadê ele? Ah, ele está ali embaixo. Deixa eu tirar a elytra para ele não me ver. Tá, eu acho que ele está gravando. Não faz sentido ele estar olhando para as condições e batendo se ele não estivesse gravando. Eu acho que ele deve estar mostrando para o pessoal a ilha. Tá, então isso significa que ele vai estar muito concentrado e não vai me ver, isso é bom. Agora ele vai naquele buraco lá. Tá, pera aí, vou tocar uma enderpeuta. Ah, é verdade, é lá o museu. Tá, 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 tá. Tá bom, agora é fácil. Basicamente eu tenho que entrar no museu, trocar os blocos e não se apego. Tem água aqui embaixo? Tem. Tá, o Delet está ali, não está me vendo. Aqui tem o mob spawner, a elytra dele. Eu tenho que andar no shift aqui, porque senão sai partícula do meu pé, né? Não, na real, eu tenho que ser rápido aqui, porque como tem um beacon aqui, sai partícula de eu estar com o Minecraft minerando mais rápido, que eu estou com efeito depressa. Tá, espera, então eu só tenho que esperar ele para algum canto, daí eu, a partir daí eu consigo fazer alguma coisa. Ele está mostrando o ovo lá no vídeo dele, eu acho. Eu esqueci de pegar uma tocha. Pera aí, vou roubar essa tocha aqui, depois eu coloco aqui. Eu vou deixar uma marcação aqui para eu saber que era aqui que estava a tocha. Cadê ele? Calma, ele está para lá. Se ele for para o fundo, eu vou partir para o ataque. Tá, ele foi para o fundo, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Tocha aqui, troca suave aqui. Pega a madeira, era uma aqui, outra aqui. A glowstone aqui. E assim? Não, mas passava luz esse bloco, né? Tem que voltar a passar luz para enganar. Mano, eu vou deixar a slab torta, que ele não vai perceber, acho. E vidro. Tá, calma. Agora eu venho para cá. Cadê ele? Ah, ele está para outro canto, tá bom. Coloca a tocha aqui, o bloco aqui. Temos o ovo do dragão. Boa, 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 boa. Minha poção acabou! Minha poção acabou! Meu Deus do céu! Eu literalmente fui para cá sem a poção. Tá, a parte boa é que com certeza ele deve estar gravando lá, ele deve estar mostrando alguma coisa e não percebeu. Calma, cadê essa rede disso aqui? Meu Deus do céu. Olha ele lá. Será que eu consigo parar aqui naquilhinha e só apoiar ele? Mano, ele está num barco com uma galinha. Qual que é o sentido disso? Olha lá. Eu não sei. Tá, vamos sair daqui logo, vai. Mano, eu sei que é arriscado, mas eu vou sair logo de Elytra para não deixar nenhuma suspeita aqui, mano, que eu não quero que ele descubra a gente nunca. Mano do céu, olha o Amazing Knight logo agora aqui. O que eles querem aqui? Mano, por que eles estão aqui logo agora? O que eles estão fazendo? Mano, eu achei que eles iam vir pegar alguma coisa do The Letty, depois que eles apareceram aqui, manos. Meu Deus. Olha eles ali. A parte boa é que eles não vão perceber a laneta. Tá, vamos entrar ali que é um local seguro para poder falar com vocês. Bom, gente, agora é o seguinte. Nós temos o ovo do dragão, o item mais caro do Minecraft e um item que é muito importante para o Museu do The Letty, porque é o único que vai ser gerado no servidor, é esse. Então é o único que existe. Agora eu preciso de vocês. Vão no vídeo do The Letty e comentem assim. Cadê seu ovo? Foi o Knight? Foi o Amazing? Foi o Petrux? Foi o Apu? Foi o House? Foi a Sam? Comentem o nome de todo o mundo da Irmandade. Comentem até que foi ele mesmo. Comentem que foi o The Letty. Porque com isso a gente vai deixar ele confuso. Em breve vamos poder aplicar meu plano para conseguir o que eu quero em troca de devolver esse item, mano. Mas com isso eu consegui me trollar e me vingar pela trapaça de quebrar a regra que o The Letty fez no começo da Irmandade. Agora vamos esconder esse aqui no local seguro. E aí Amém.